Foi postado no último sábado o novo ouvidor das polícias do estado de São Paulo, é o Cláudio Silva, e a gente tem o prazer de recebê-lo neste momento. Olá Cláudio, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá Marilu, bom dia, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da TVT e da Rádio Brasil Atual. Cláudio, inicialmente eu gostaria que você falasse da tua trajetória, né? Você que veio da periferia, do movimento negro, enfim, é um momento bastante importante esse, né? Da ouvidoria ter você exatamente sendo o ouvidor, ouvindo as denúncias. Queria que você inicialmente falasse da tua trajetória. Cláudio. Oi Cláudio. A gente acho que tem que estar com algum... Oi, agora sim, voltou. Ficou um minutinho fora do ar, mas já voltou, imagina, tranquilo. Diga lá, Cláudio, como você é conhecido, né? Isso, eu sou um homem negro, morador da favela Monte Azul, aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, filho de mãe solteira, sou quinto de sete filhos de uma mulher negra semianalfabeta e tive minha atuação política toda voltada para a periferia, a partir do movimento negro, do movimento hip-hop e do movimento de direitos humanos, defesa da vida da população negra e hoje estou ouvidor de polícia a partir dessa trajetória. Exato. E eu queria que você falasse para você, nesse momento, o que representa estar neste lugar de ouvidor das polícias civil e militar do estado de São Paulo. Para mim, representa uma vitória do movimento periférico, né? A gente sabe que, na periferia, a oferta de segurança pública é delicada em relação às abordagens, em relação ao nível de violência que a gente acaba sofrendo, não só da polícia, mas do estado. A violência do estado é muito forte no território periférico. Então, para nós, significa uma vitória incrível e significa também que a periferia vai ter um espaço privilegiado de fala com as forças de segurança pública no estado, mas também de audição e fala com os movimentos sociais de direitos humanos no estado. Exato. Agora, para você estar como ouvidor, parece que teve aí uma luta até jurídica, né? Eu queria que você falasse desse imbróglio, né? Que acabou havendo, né? Por conta do seu nome, enfim. Conta para a gente toda essa luta para você estar onde você está agora. O movimento social ficou muito unificado, né? Na defesa da ouvidoria popular, da ouvidoria nas mãos do movimento social e etc. Teve, sim, a disputa para a eleição da lista triples foi uma disputa bastante acirrada. Tivemos sete candidatos e candidatas inicialmente, mas teve, por um erro na elaboração da ata, da eleição, inicialmente, o movimento teve o processo suspenso pelo governo do estado. Na época, o governador era o Rodrigo Garcia, né? E aí, esse processo se tornou uma disputa política muito forte do movimento, tentando sensibilizar o governo, mas buscando apoio de outras instituições, como Defensoria Pública, OAB, uma série de organizações importantes, até que, finalmente, em dezembro, o governador Rodrigo Garcia resolveu nomear, no dia 24 de dezembro, o ouvidor, numa lista que estava o Alderon, que foi ouvidor da Defensoria Pública, e o Renato Simões, que é uma pessoa muito conhecida. E a gente, finalmente, conseguiu essa nomeação, e hoje a gente considera isso uma vitória do movimento social. E como é que deve ser teu trabalho, né? Enquanto ouvidor, você falou da prioridade, né? A periferia, aí vai ter voz, né? Você vai ouvir essa voz, e eu queria que você falasse, enfim, qual que é o trabalho, né? Como é que você deve desenvolver esse trabalho, enfim, diante da ouvidoria? O trabalho da ouvidoria, como o próprio nome diz, é ouvir os clamores da sociedade em relação às políticas de segurança pública, e encaminhá-los, como eu disse anteriormente, com um espaço privilegiado de fala com a sua segurança. A ouvidoria faz parte da estrutura do gabinete, do secretário de segurança pública, embora seja um órgão de controle externo da atividade policial, mas ele tem esse espaço de... privilegiado de diálogo. A ouvidoria, ela... a gente deve manter esse trabalho forte de recepção de denúncias, de sugestões, até de elogios da atividade policial, que a ouvidoria recebe bastante também. A gente deve manter esse espaço privilegiado, mas nós também queremos fortalecer o outro lado que a ouvidoria tem, inclusive garantido por lei, que é a proatividade. Então, a gente quer promover diversas reflexões e debates em relação ao aprimoramento da política de segurança pública, né? E, sob esse aspecto, nós temos um leque de possibilidades aí apontadas, e a gente quer muito construir um trabalho equilibrado de audição da sociedade, mas também de audição das forças de segurança pública, promoção de encontros para que a gente possa ofertar para a população uma política de segurança pública mais próxima do que ela almeja, uma vez que a segurança pública também é uma política social. Exato. E, Claudinho, a gente sabe que a população negra, ela é alvo, né? Da polícia, principalmente jovem, negro, da periferia. E eu acho que você poderia ocupar também esse local, né? Nesse momento, para falar como você também já foi vítima, inclusive de racismo e vítima também dessa desigualdade social, né? Eu já li reportagens sobre você. Não foi fácil aí o seu crescimento, a sua infância, a adolescência. E eu queria que você compartilhasse conosco, para também falar o quanto você é sensível às pessoas que estão, enfim, em situação de rua, pessoas que sofrem racismo. Eu queria que você contasse um pouco, por favor. Bom, Marilu, a minha história é muito parecida com a história de vários homens negros moradores de periferia. Eu continuo morando na favela, moro na favela Monte Azul, aqui na Zona Sul. E eu morei na rua, trabalhei na rua. Eu tenho um histórico de presença na rua muito forte, porque minha família era muito pobre e eu precisei trabalhar cedo. Então, eu fui engraxar sapato, fui morar na rua, fui pedir, fui carregar sacola e feira. E nessa condição, a gente, nessa condição, conjugando com a condição de preto, pobre e favelado, isso traz elementos muito sensíveis em relação à nossa relação com a segurança pública. Eu sou a pessoa que tive todos os problemas que as pessoas possam imaginar com a polícia, de abordagens abusivas, de ter sido, de ter chamado a polícia para resolver um problema em não sendo resolvido, ser acusado pela polícia de ter praticado o desacato, ser condenado por desacato em razão disso. Como é que foi essa história, pode? Há uma certa ocasião, chamei a polícia para resolver um problema de uma pessoa que estava cometendo uma atividade ilícita. A polícia achou que aquele problema era um problema menor e disse que não iria atender à ocorrência. Quando eu falei que ia denunciá-los na corrigedoria, eles quiseram me prender. Eu corri e aí, em razão de eu ter corrido e não ter obedecido à ordem de parada, eles imputaram a mim um desacato e eu acabei respondendo por esse desacato e paguei uma cesta básica, mas fiquei lá com o nome cravado como alguém que respondeu por um desacato. Então, essas coisas são muito frequentes na periferia. Quando não ocorre nessa proporção, que é um simples desacato, uma coisa que é uma contravenção penal leve, ocorre de outras formas, pessoas sendo forjadas, com crimes mais graves, entre outras coisas, invasão de casas na periferia. Então, é contra isso que a gente quer lutar, que a gente quer atuar. Mas a gente também não abre mão de um diálogo muito tranquilo e profícuo com as suas asseguranças. Porque, afinal de contas, a gente sabe também que a condição de vida e de trabalho do policial militar não é a melhor, especialmente no estado de São Paulo. São Paulo está entre os piores estados na valorização da carreira e no salário dos policiais. Então, a gente quer também atuar nessa questão, porque a gente tem o diagnóstico de um problema. A nossa polícia não nos atende como a gente acha que ela deve atender. Mas a gente atende a nossa polícia como a gente deveria atender? Então, a gente quer fazer esse debate para equilibrar o jogo e, do ponto de vista da sensibilidade, construir ali sensibilização, sensibilizações que a gente trabalhe na perspectiva de legitimação da atividade policial, ao mesmo tempo que a polícia também faça uma entrega mais qualificada, mais decente e que atenda às nossas questões de direitos que são fundamentais. Certo. Bom, você como professor e também militante do movimento negro, eu imagino que tanto a sua profissão como professor e também o movimento negro deva te ajudar muito também nessa nova tarefa. E eu queria saber como é que você ingressou no movimento negro, como é que foi aí teu despertar? O meu despertar para o movimento negro foi na rua, Marilu. Eu era engraxate, foi na rua envolvendo a polícia de novo. Eu ia engraxar, tinha engraxado um sapato aqui na região de Santo Amaro, do 11DP, e em certa ocasião eu estava engraxando o sapato de um policial, que era chefe dos investigadores. E esse policial, ele brincava muito comigo e ele tinha mania de reclamar da graxa anterior para ver se eu caprichava na próxima graxa. E um dia ele estava conversando comigo, falando isso, ele falava alto e tal, aquele policial clássico, né, mais vocacionado, fala alto, grosso. E ele brincava dizendo que na graxa anterior eu tinha sujado a meia dele, que portanto nessa eu tinha que dar uma caprichada a mais para compensar a meia que foi sujada anteriormente. Chegou uma pessoa na ocasião, na porta, olhou e falou com ele assim, ah, nem para isso essa raça serve. E aí ele me defendeu, falou, não, o Claudinho é um trabalhador, uma pessoa que a gente respeita muito, está conosco aqui há muito tempo, mas isso ficou na minha cabeça. Eu era um menino de 14 anos, 15 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça e circulando pela rua um dia eu achei um panfletinho de uma campanha do Movimento Negro Unificado chamada Mano Não Morra Não Mate. Eram reuniões do Movimento Negro Unificado que aconteciam no Sindicato dos Radialistas ali na Bela Vista, todas as quintas-feiras. E quinta-feira era o dia que a graxa não funcionava bem, não era bom, era um dia ruim. E aí eu comecei nessas reuniões do Movimento Negro Unificado. Ali naquelas reuniões eu conheci o Mano Brown, o Ed Rock e o KLD dos Racionais MCs, então eu tive ali meu primeiro contato com o Movimento Hip Hop e a partir dali eu nunca mais deixei de atuar no Movimento Negro. Então foi numa ocasião envolvendo polícia que eu despertei para a luta racial. A galera toda que você citou, enfim, o pessoal do movimento Hip Hop, Movimento Negro, como é que eles estão recebendo essa notícia de você agora ser o ouvidor? Porque você deve ter uma expectativa muito grande na tua atuação e muita responsabilidade também aí nos seus ombros, né? E você acredita que você possa desenvolver o trabalho que você acredita mesmo ou tem limitação? Fala um pouquinho dessa questão também, né? Da ouvidoria, pode tudo, não pode? Enfim. Tem uma expectativa muito forte do Movimento Negro, do Movimento Hip Hop. Eu tenho uma relação muito boa com o Milton Barbosa, o Milton, com a Regina Lúcia, com a Jaqueline Cipriani, que também é do Movimento Negro. Tenho uma relação muito forte com o GOG, com o Dexter. Eu trabalhei 10 anos cuidando das coisas do Dexter quando ele ainda estava preso. Tem, sim, uma expectativa do Bocada Forte, um portal de Hip Hop que eu sempre fiz parte, que nasceu aqui no meu bairro e a gente faz um trabalho há quase 30 anos de apresentação do Hip Hop como arte, como potencial de arte de mobilização periférica e da juventude. Então, tem uma série de expectativas, sim. Infelizmente, a ouvidoria não tem uma autonomia administrativa e financeira. Ela depende muito do gabinete do secretário de Segurança e da Secretaria de Segurança para poder desenvolver as suas atuações. O que a gente tem feito é estabelecido um diálogo franco e fraterno com a Secretaria de Segurança Pública. Temos percebido por parte do gabinete da Secretaria de Segurança Pública também uma ideia de tentativa de aproximação com a ouvidoria para a gente ter essa relação muito bem construída. E a gente, de fato, não pode fazer tudo. A ouvidoria não tem papel investigativo, então ela não pode investigar. Mas a gente quer atuar muito na inteligência, na inteligência de dados, na inteligência de trazer pessoas mais próximas, radicalizar na questão democrática, trazer as pessoas para dialogar, fazer propostas, para sugerirem, se aproximar das universidades. E queremos, sim, estar muito próximos do gabinete da Secretaria de Segurança para combinar com a Secretaria de Segurança num sentido proativo e de proficuidade uma parceria na construção dessa intervenção da ouvidoria que precisa ser uma intervenção boa para que a gente possa levar os anseios da população para o setor de segurança do Estado. E temos tido boas respostas à Secretaria de Segurança. Que bom! E a gente sabe, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é subordinada justamente ao governador Tarcísio de Freitas, que é um conhecido bolsonarista. Então, você acredita que essa também é uma tarefa bastante importante na luta também pela manutenção da democracia e também de valores humanos, né? Já que a gente tem aí também no bolsonarismo, esses valores também que não são praticamente defendidos, né? É um desafio grande, né, Claudinho? É um desafio grande. Da nossa parte, Marilu, a gente tem percebido boa vontade por parte da gestão atual no diálogo com a ouvidoria de polícia e na consideração da ouvidoria com o papel estratégico na relação com o movimento social organizado e com a sociedade. De fato, é um desafio. A gente sabe que essa pauta não é uma pauta simples, não é uma pauta fácil, mas a gente está muito animado com esse desafio. É o desafio da nossa vida. Independente do que venha pela frente, a gente sabe que é o desafio da vida por conta de todas essas questões que permeiam o debate de segurança pública e permeiam a nova gestão aí do Estado de São Paulo. Nesse momento, o que eu tenho percebido na relação para dentro do governo do Estado é uma postura muito receptiva e de diálogo. A gente tem sido recebido nos ambientes do governo do Estado muito bem e a gente espera que essa postura permaneça e que a gente consiga, assim, construir um caminho aí de equilíbrio no debate sobre segurança pública no Estado de São Paulo para a gente poder ter a população mais próxima, a ouvidoria podendo atuar e uma entrega de segurança pública mais dentro dos anseios que a gente deseja. Perfeito. E você manda bem, a gente está no finalzinho, manda bem no hip-hop. Você consegue falar alguma coisa aí, hein, Claudinho? Eu não sou cantor de rap, eu sou da área de produção no hip-hop, não sou cantor de rap, mas eu atuo mais nos bastidores. Mas eu diria um pouco algumas coisas, assim, eu acho que o Racionais é a nossa referência principal, a Mano Brown é a nossa maior liderança nessa questão. Então, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, algo assim, a vida é sofrida, eu não vou chorar. Culpar de quem? Não vou me julgar? E eu acho que é isso, eu acho que a gente, mesmo com os sofrimentos que a vida nos apresentam, a gente deve enfrentar, a gente precisa ter tempo para chorar, mas a gente não pode parar para chorar. A gente chora no trajeto, vamos chorar no trajeto, vamos se alegrar no trajeto, e vamos vencer em vida, e não no final, como diria a Kel Smith, a felicidade precisa estar no caminho, não no final, porque no final é muito tarde. Então, a gente quer ter a felicidade no caminho e é por isso que a gente luta. Está ótimo, mandou bem, mandou muito bem. Claudinho, a gente agradece demais aqui a sua participação. Conte conosco, estamos aqui como parceiros, e, enfim, conte sempre com a Rádio Brasil Atual, com a TVT, estamos aqui sempre com os microfones abertos, viu, para você. Um forte abraço e até uma próxima. Marilu, muito obrigado, muito obrigado a você, a TVT, a Rádio Brasil Atual, a Ouvidoria de Polícia também está aberta à construção de parcerias. A TVT e a Rádio Brasil Atual são referências para a gente nessa questão do bom jornalismo, e a gente quer muito poder dividir com a TVT e com a Rádio Brasil Atual as conquistas que a gente vai ter nessa gestão. Então, vamos construir junto. Um grande abraço para todos os telespectadores e ouvintes e contem com a Ouvidoria de Polícia para poder defender o direito da população de ter uma segurança pública mais decente. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, viu, Claudinho? Um abração para você, muita força, coragem, e espero que dê tudo certo aí na tua nova empreitada, viu, meu querido? Um beijo. Falamos aqui com o Cláudio Silva, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão as notícias do Estado de São Paulo As notícias que os outros não dão atender